A Santa Cruz do FEM, nós lutamos, fomos ao governo do estado e pedimos a liberação. Tivemos uma liberação de uma parte desses recursos e atenção você que mora no bairro São Miguel, certo? Bairro São Miguel, fica atento agora, porque nós pegamos o recurso do FEM, fizemos uma licitação e vamos calçar 17 ruas, aliás 16 ruas lá do São Miguel, certo? Então vamos implantar, vamos pegar esse dinheiro e vamos calçar aquelas ruas lá do bairro São Miguel que estão sem a pavimentação. Claro que nós não vamos fazer as 16 de uma vez só, vai ser feito por partes, então nós vamos começar com 3 ruas, depois mais 3, mais 3, mais 3. Mas eu quero ler aqui o nome das ruas que serão contempladas, né? Mas depois eu vou lá, eu vou lá falar com todo mundo, quando for começar a obra eu vou lá, né? Rua Maria Vieira de Araújo, Rua Severino Nunes de Lima, Rua Jailson Ferreira Tenório, Rua Maria Francisca Ramos, Rua Manuel Pereira da Silva, Rua Sérgio Júnior da Silva, Rua Antônia Ferreira Ramos, Rua Cecília Arruda de Farias, Rua Aniceto Jacinto Ramos, Rua Olavo Bilac, Margarida dos Santos Alves, Rua José Marcelo Simão, Rua João José dos Santos, Maria Eunice Ramos, Otaviano Francisco de Queiroz e Rua Odete Eunice Feitosa Araújo. Essas ruas serão contempladas pelo FEM, que é um projeto do Governo do Estado, que repassa verbas para o município. Nós pegamos essa verba e colocamos no bairro São Miguel para que sejam calçadas aquelas ruas. Lembrando que não vão ser feitas todas de uma vez só, serão feitos lotes, algumas ruas serão feitas agora, depois mais outras, 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 mas já estão licitadas e aí a empresa já venceu, já temos um vencedor e a empresa deve começar nos próximos dias.